Gente, na tarde de hoje, em um trecho da BR-222, uma colisão entre um caminhão e uma moto terminou em um grave acidente na localidade de Lago Verde. As imagens são muito fortes, nós tivemos que desfocá-las para poder mostrar para você, telespectador, olha só esse flagrante. Carona de um caminhão passava pelo local, fez a imagem, olha onde é que ficou a moto, olha onde está o cidadão. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a vítima que não foi identificada sofreu lesões graves pelo corpo, foi socorrida de ambulância para o Hospital de Calcaia. As causas do acidente ainda estão sendo analisadas pelo órgão. Motociclista, vou pedir a Dri para parar? A imagem? Parou a imagem, Dri, parou. Obrigada. Você vê a motocicleta do cidadão que foi parar praticamente embaixo do caminhão e nas rodas da frente, a vítima enganchada aí nessas duas grandes rodas. Graças a Deus, apesar da gravidade das lesões, foi socorrido com vida e aqui a gente tosse. Pode soltar o vídeo, Dri, para que esse cidadão se recupere das lesões e também do trauma. Obrigada. 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 Obrigada.